Oi! Bom, nesse vídeo daqui, galera, eu vou estar comentando pra vocês, mano, sobre o dia que eu fui hackeado no Roblox, cara. Sim, mano, eu já fui hackeado no Roblox, mano, inclusive não foi só uma vez não, tá bom? A primeira vez que eu fui hackeado no Roblox, mano, eu até já postei aqui no canal sobre e tal, que no caso, galera, é esse vídeo que vocês estão vendo na tela agora, tá bom? Mas nesse vídeo daí, galera, eu comentei pra vocês, mano, sobre a primeira vez que eu fui hackeado no Roblox, mano. Só que, velho, há cerca de mais ou menos uns oito meses atrás, mano, eu fui hackeado de novo, cara, e, mano, foi na minha conta principal, tá bom? A WooKingzão, cara, sim, exatamente, mano. Eu fui hackeado na minha conta principal, cara, e, mano, pode ficar tranquilo, tá, galera? Porque, mano, eu já recuperei a conta, velho, inclusive eu tô usando ela agora, tá bom? Atualmente eu estou usando ela, tá bom? Mas, mano, hoje eu vou estar comentando pra vocês, mano, sobre o dia que eu fui hackeado nela e perdi ela totalmente, cara. Perdi total acesso e etc, velho. E, galera, eu não fui exatamente hackeado, tá bom? Mas já, já vocês vão entender o que aconteceu, tá, galera? Então, primeiramente, galera, eu queria pedir o apoio de vocês, tá, velho? Mano, se você é novo aí no canal, velho, mano, seja bem-vindo aí, galera. E já aproveita aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E também deixa o seu like pra estar apoiando a gente, beleza? E também, mano, a compra de Robux ou Premium, pega lá, galera, e adiciona o código do canal, tá bom? Que é o código KING pra estar apoiando o canal na compra. E, bom, galera, já queria avisar pra vocês, tá bom? Que, cara, eu não lembro muito do que aconteceu na época e tal, velho. Mas, mano, o que eu vou estar comentando agora pra vocês, velho, é literalmente, mano, tudo o que eu lembro, tá, galera? Mano, se eu não me engano, galera, eu tava de boa na lagoa, velho. E do nada, galera, eu não conseguia mais acessar a minha conta do Roblox, tá bom, cara? Eu literalmente não conseguia, tá bom, velho? Se eu não me engano, cara, eu não lembro se era exatamente isso, tá bom? Mas, se eu não me engano, galera, eu fui deslogado da conta, ou seja, eu tava de boa na lagoa mexendo no Roblox, mano, e do nada saiu da minha conta, entendeu, velho? Mano, foi o jeito mais cruel possível, cara, tipo, mano, me tiraram da conta à força, cara, olha só que negócio bizarro, velho. E, mano, sabe o que é mais bizarro, galera? É que eu fui hackeado ao vivo, tá bom? Eu tava, literalmente, mano, mexendo no Roblox na hora que eu fui deslogado, cara, olha só que bizarro, mano. Então, mano, isso daí foi muito cruel, cara, porque, mano, eu vi, literalmente, mano, tudo dando errado ao vivo, cara. Eu sendo deslogado, eu não conseguindo mais logar no Roblox, velho. E daí, galera, eu simplesmente, mano, entrei em desespero, cara, eu não sabia o que fazer e tals, velho. E daí, galera, eu comecei a mandar mensagem pra muitas pessoas mesmo, tavam pedindo ajuda e tals, vendo se aconteceu isso com mais pessoas, velho. E, mano, a maioria das pessoas foram falando lá e tals que não, cara, isso daí não aconteceu comigo não e tals, até que chegou a hora do Smurf, velho. Mano, isso daí, galera, tinha acontecido comigo e com o Smurf no mesmo dia e praticamente na mesma hora, velho. Nós dois, mano, tínhamos perdido nossa conta do Roblox, mano, no mesmo dia, cara. Olha só que negócio bizarro, velho. Só que, galera, aconteceu uma coisa muito bizarra, tá bom? Porque, mano, o Smurf em si, velho, ele pegou e deslogou da conta dele. Ou seja, ele tava na conta dele, ele pegou e clicou em sair da conta, velho. E daí, mano, ele não conseguiu entrar mais na conta, velho. E, mano, o meu caso, galera, foi diferente, tá bom? Eu fui deslogado da conta, ou seja, me tiraram de lá à força, cara. Olha só que negócio bizarro, velho. Só que, galera, nessa época daí, mano, que a gente tinha perdido nossas contas do Roblox e tals, mano, a gente tinha percebido, mano, uma coisa meio estranha que aconteceu, cara. Porque, mano, a gente perdeu acesso à nossa conta, velho, mas, mano, não tinha ninguém logado na conta, cara. Literalmente, mano, não tinha ninguém online, velho, nem nada do tipo, tá, velho? Então, mano, a gente começou a suspeitar, mano, que aquilo lá, galera, era basicamente, mano, um bot, velho. Que tinha entrado na nossa conta e tals, velho. E que, logo, logo, mano, ele ia logar na nossa conta, mano, e ia roubar todos os nossos Robux, mano. Só que, mano, não aconteceu nada, galera. Nenhum bot logou na nossa conta e tals. Enfim, cara, que negócio estranho, velho. A gente perdeu nossas contas, mano, e ninguém entrou, cara. Mas, mano, eu não tenho certeza sobre isso, tá, galera? Mas, pelo visto, não foi exatamente um ataque hacker, tá bom, velho? Até hoje, mano, eu não sei exatamente o que aconteceu, cara, nesse dia, mano. Porque, velho, a gente perdeu acesso a nossas contas, mano, e não conseguimos logar nossa conta, velho. Só que, mano, literalmente ninguém tinha logado nelas, velho. Então, mano, eu acho, sinceramente, mano, que isso daí foi um bug, tá bom? Mas, mano, eu não vou descartar a possibilidade de ter sido um ataque hacker, tá, velho? Porque, né, mano, até hoje eu não sei o que aconteceu exatamente, cara. Que bizarro, velho. E daí, mano, a primeira coisa, galera, que a gente fez, mano, eu e o Smurf, tá bom? A gente pegou, mano, e mandou um e-mail pro suporte do Oblox, mano. Que, né, é a coisa mais óbvia a se fazer, cara, numa situação como essa e tal, velho. E daí, mano, eu e o Smurf pegamos e mandamos mensagem pro Oblox e tal. Enfim, cara, a gente foi dormir, né, mano, porque já tava de noite, cara. E no outro dia, galera, basicamente, mano, o Smurf já tava conseguindo entrar na conta dele de boa na lagoa, tá ligado? Ele já tava tendo acesso à conta dele do Oblox, mano. E ele conseguiu logar de volta, mano, simplesmente isso, velho. E já eu, mano, o Manu King, velho, eu não conseguia, cara. Cara, eu não me lembro, galera, quantos dias que foram assim e tal, velho. Mas, olha, eu chuto, galera, que o Smurf, ele ficou sem a conta dele do Oblox, mano, por cerca de 8 horas, cara. E já eu, mano, eu fiquei cerca de 13, 14 horas, mais ou menos, tá bom? Lembrando que o que eu tô falando aqui agora, velho, é o que eu me lembro, tá bom, galera? Faz literalmente, mano, 8 meses que aconteceu isso e tal. Então, né, tá meio complicado pra mim de lembrar das coisas. E daí, galera, o Smurf, ele conseguiu entrar na conta dele do Oblox, mano, sem a ajuda do suporte, tá bom? Ele simplesmente conseguiu, tá bom? E já o meu caso, galera, foi diferente, tá bom? Eu precisei da ajuda do Oblox, mano, pra conseguir entrar na minha conta do Oblox, velho. Então, basicamente, eu precisei provar pro Oblox, mano, que eu era o dono da conta, tá bom, galera? Então, eu mandei algumas coisas lá e tal, como, por exemplo, velho, comprovante de pagamento de Robux e etc, velho. Daí, eu peguei e consegui entrar na minha conta de volta do Oblox, mano. E, se eu não me engano, galera, a minha senha tinha sido resetada, tá bom? Ou seja, a senha que eu usava no Oblox, mano, ela tinha sido mudada e era por isso, mano, que eu não conseguia entrar na minha conta do Oblox, mano. Eu não sei exatamente o que aconteceu com a minha senha antiga, tá, galera? Ou ela foi mudada pra uma outra senha, mano, ou ela foi resetada, tá bom? Eu não faço a menor ideia do que aconteceu, tá bom? Se ela foi resetada, mano, ou se, basicamente, mano, o hacker tinha mudado ela e tal, velho. Mas foi um desses dois, tá, galera? E, lembrando que não foi exatamente um ataque hacker, tá, mano, pode ser, mano, que tenha sido apenas um bug, velho, assim como pode ser que tenha sido um ataque hacker, tá, mano? Eu, literalmente, cara, não sei até hoje o que aconteceu, velho. E, galera, mano, pra provar que isso daí, beleza, não é mentira, não, cara, eu tenho até mesmo uma print do e-mail aqui salvo, mano. Eu, literalmente, tô com o e-mail aqui, cara, olha só que doideira, mano. Igual vocês estão vendo a tela, tá um pouco censurado, né, até porque eu não posso vazar nada, não, velho. Mas, mano, aí tá escrito o seguinte, mano, essa é minha primeira compra de Robux no Roblox, mano, aguardo uma resposta. Enviado no dia 16 de dezembro de 2020. Então, mano, realmente faz muito tempo que aconteceu isso, tá, velho? E, cara, graças ao suporte do Roblox e tal, velho, eu consegui recuperar minha conta do Roblox, mano. Mas, mano, eu também, galera, eu tive sorte, tá, velho? Porque tem muitas vezes por aí, velho, que o suporte do Roblox, mano, não consegue recuperar a conta, tá bom, velho? Tem muitos jogadores por aí, velho, que perdem a conta e nunca mais conseguem logar. Então, de uma certa forma, cara, eu tive sorte sim, tá, velho? Isso daí eu tenho que admitir, tá, galera? Mas, mano, se você, por acaso, você já perdeu uma conta do Roblox e tal, velho, e quer recuperar ela, mano, entre em contato com o suporte do Roblox, tá bom? Que, cara, com certeza, mano, você vai ter um certo auxílio, mano, na recuperação da conta, tá, velho? Mas, galera, olha só, mano, o vídeo tá chegando ao fim. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, velho. E, mano, comenta aí nos comentários, galera, se um dia já aconteceu uma coisa como essas, velho, com você aí que tá vendo esse vídeo, tá, velho? E lembrando, galera, se você ainda não é inscrito do canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho, eu vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal Vluflows, e... Fui! Tchau, 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 tchau.